A primeira vez que eu te vi, pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar tentei falar outras palavras A primeira vez que eu te vi, me apaixonei Sente que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi, me apaixonei Sente que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando em outra direção Olhando que eu não existia pra você Me apaixonei Quando vi os seus sorrisos lindos se abrindo despedindo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sei o meu chance pra ser O quanto estava apaixonado por você Chorei sem querer E eu sei o meu chance pra ser E eu sei o meu chance pra ser Eu sei o meu chance pra ser